O combate ao coronavírus, a Anvisa aprovou o uso emergencial de um novo antiviral contra a Covid-19. É mais uma ferramenta nessa luta com relação à pandemia que parece estar controlada, mas segundo o Ministério da Saúde, por enquanto não há previsão de por fim a emergência em saúde. A reportagem é de Carolina Belin. A Anvisa aprovou o uso emergencial do medicamento chamado Paxlovid. É um antiviral da Pfizer indicado para tratamento da Covid-19 em adultos com a doença, mas que não requerem oxigênio. Segundo pesquisas, o remédio reduz em 89% as hospitalizações e mortes. O uso não é recomendado para aqueles que já evoluíram para a hospitalização e será necessário prescrição médica. A farmacologista da Escola Paulista de Medicina, Soraya Smiley, observa que a análise de indicação deve ser feita por um infectologista. Este medicamento deve ser administrado, deve ser prescrito somente por infectologistas, pessoas médicas que tenham realmente uma habilitação e conheçam bem as interações farmacológicas, as interações medicamentosas com outros medicamentos, O Paxlovid é contraindicado para pacientes com insuficiência renal crônica. Como não há pesquisa do uso em mulheres grávidas, também não é recomendado. E de forma alguma deve ser usado para prevenir a infecção. Soraya ressalta, inclusive, que a melhor prevenção segue sendo a vacina. E medidas não farmacológicas que, apesar do relaxamento das regras pelo país, não devem ser abandonadas de todo, como é o caso do uso da máscara. Em coletiva de imprensa, ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que poderia decretar o fim da pandemia, mas que não o fará por cautela. É verdade que eu tenho a caneta BIC, que o presidente Bolsonaro me deu, mas aí eu tenho que usar essa caneta de maneira apropriada. E o presidente me pediu prudência. O que nós estamos fazendo? Procurando harmonizar as medidas que já estão sendo tomadas por estados e municípios. Não pode ser interrompido nenhuma política pública que seja importante e fundamental para o combate à Covid-19. O secretário executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, explicou que não é de competência da pasta rebaixar a pandemia para uma endemia, mas sim a duração do decreto de emergência em saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, para essa tomada de decisão, seria necessário analisar inúmeros fatores. Uma queda sustentada nas estatísticas. A capacidade dos hospitais de atenderem casos graves que ainda são registrados. A disponibilidade de medicamentos e equipamentos, como respiradores, que durante um tempo estiveram escassos. Por fim, a emergência em saúde pública impactaria em mais de 170 medidas e resoluções, de acordo com o próprio ministro Queiroga. Já quanto à classificação pandemia, quem estipulou esse status foi a Organização Mundial da Saúde em março de 2020. Ainda que o diretor-geral da OMS, Tedro Zedanon, tenha dito que em 2020 o mundo tem ferramentas para pôr fim à pandemia, recentemente, em recado aos líderes mundiais, ele alertou que ainda não havia chegado o momento.